Está entrando no ar Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores interessados na educação moral de crianças e jovens. Apresentação, Kate Portela. É com muita alegria e satisfação que eu, Kate Portela, vou apresentar o programa Evangelisartes, um programa voltado para evangelizadores e educadores em geral, cujo objetivo é tratar de temas ligados à educação moral, sobretudo de crianças e jovens, com vistas à nossa formação continuada. E o tema do programa de hoje será Cuidados com o Corpo. É um desafio muito grande tratar desse tema com as crianças e com os jovens, e é um tema muito importante porque ele tem a ver com a nossa saúde, com o nosso bem-estar físico, emocional, espiritual, mental. E é necessário ensinar a criança, desde cedo, o autocuidado. Existem idades que as crianças vão atingindo que elas podem se cuidar sozinhas sob supervisão de um adulto. A idade para começar a escovar os dentes sozinha, para começar a tomar banho sozinha, até que ela vai alcançando a sua maturidade e mantém esses autocuidados, espera-se pela vida fora. Então é necessário, desde pequeno, que a criança, o jovem, eles tenham esse acesso a como cuidar da sua saúde. Então a gente vai falar de uma alimentação saudável, a gente sabe da dificuldade que muitas crianças têm com os alimentos, alguns alimentos como verduras, como legumes. A gente já teve ocasiões, assim, de aulinhas, de levar para a aulinha algumas verduras. E, assim, no maternal, né, e as crianças conhecerem o nome das verduras, né, já levamos cereais, já levamos legumes, frutas, às vezes uma degustação de frutas na hora, falando da importância, né, daquele alimento, falando da importância da água, de beber água. Tem muita criança que fala, ah, eu não gosto de água porque é sem gosto, eu quero alguma coisa que tenha gosto. Aí você explicar os benefícios da água, que a água refresca o organismo também, né, que ela dá um geladinho, para você explicar para a criança a importância da água, mesmo sem o gosto, né. Então as crianças, elas têm, às vezes, essa dificuldade. Às vezes é o verde, né, muito difícil para algumas crianças aceitarem comer uma salada, né. Isso tem a ver com a história de cada família, se a família tem esses hábitos, né. Então a gente procurar mostrar para a criança esse universo da alimentação saudável, né, da água, é, que vai também matar a sede, mas que vai manter o funcionamento do corpo, porque a gente tem sempre que colocar para eles que o corpo, ele é um instrumento de Deus, né, para que a gente possa estar aqui encarnado, cumprindo o nosso papel, a nossa missão no mundo, né. Então ele é um instrumento que Deus nos deu e nós devemos cuidar bem dele. Nós devemos, por exemplo, mostrar para as crianças a necessidade de ir ao médico, de ir ao dentista. A gente sabe do medo que as crianças têm, às vezes, de fazer um exame de sangue, rotineiro, mas que é importante conversar com a criança, mostrar para a criança da relevância, né. Pede para o médico também conversar com ela. Às vezes, só você mãe falando, não adianta muito. Já passei por isso, assim, de uma coisa que eu estou falando em casa, a professora da escola fala também, ou o melhor amigo fala, e isso reforça o que você conversou com a criança. Você pedir para o pai falar, ou para a professora, ou para o avô e para a avó, entendeu? Para que a criança tenha realmente a fala de vários adultos, né, às vezes até de um amiguinho, e que ela sinta que aquele é o caminho mais importante, né. E aí a gente vai introduzindo uma alimentação mais saudável. Infelizmente, a gente tem hoje produtos muito industrializados, né, produtos que não fazem bem para a saúde, né. Muitos biscoitos, assim, que fazem muito mal e as crianças não conseguem se livrar, né, dessa ditadura dos biscoitos. Nós temos biscoitos mais saudáveis, mas muitas vezes elas não aceitam. Tudo isso são questões de hábitos que a gente tem o desafio de ir mudando, né. O exemplo que os pais dão em casa também. A questão dos doces, né, mostrar para a criança que o excesso de doces pode causar danos à saúde, né. É claro que o doce, ele faz parte da infância. Todos nós temos uma memória afetiva com doces, né, da nossa infância. A gente não está falando aqui de ser radical e eliminar totalmente. Mas, assim, a gente reduzir a quantidade de doces, né, a gente não estimular essa quantidade excessiva de doces na alimentação para a preservação dentária, por exemplo, né, para que a criança tenha uma boa saúde. Então, tudo isso deve ser conversado, né, com a criança. O jovem também, muita coisa de fast food, que a gente precisa mostrar que, às vezes, não é o caminho de uma alimentação saudável, né, muito fast food, muita gordura, muita fritura, né. Isso também para as crianças, mas a gente mostrar que isso, de vez em quando, é uma curtição, é legal com os amigos, né. Isso, de vez em quando, tudo bem. Acho que não vai fazer mal. Mas o problema é que, muitas vezes, isso se torna uma coisa rotineira, né, diária, diária alimentação com muitas massas, né, muitos carboidratos, diariamente uma alimentação com frituras, com doces, né, com pouca verdura, com pouco legume, né. Então, a gente mostrar da importância do arroz, do feijão, né, daquele ovo, daquele macarrão, né, tudo na sua dosagem certa, mostrar para a criança a importância, mostrar para o jovem. E colocando isso na casa espírita como um compromisso nosso com Deus. Entende? Não é uma coisa só nossa, para a gente mesmo. É um compromisso nosso com Deus. A gente falar dos hábitos de cuidar da mente, a leitura com uma forma de preservar, né, a boa leitura. Porque, infelizmente, também existem livros que não são bons no mercado. Mas, assim, a boa leitura, né, os bons livros, eles são um cuidado com a mente, né. É uma forma de dar uma saúde mental, uma qualidade de vida, você contar ou ler histórias para o seu filho, para o seu aluno, para o seu evangelizando. Ter, né, na sua salinha, um dicionário, ter na sua salinha, um conjunto de livros, né. O próprio brincar. Brincar é saudável, brincar é saúde, né. O próprio brincar. Essa questão da tecnologia tem que ser vista com cuidado. Você acompanhar o que o seu filho está assistindo na internet, porque isso é uma influência muito grande sobre ele. Então, você fazer isso, se você desejar, mas sob supervisão, você está supervisionando. a gente está vendo aí atualmente os perigos, né, que existem na internet, tanto para crianças como para jovens também. A gente se lembra daquele baleia azul, né, que causou muita, muita tragédia, né. E hoje a gente vê as crianças também sujeitas a influências negativas na internet. Então, a gente tem que ter tudo sob supervisão, né. Então, oferecer bons livros, oferecer um lazer de qualidade. Não precisa necessariamente gastar tanto dinheiro assim, mas se possível, né, um cinema de vez em quando, ou uma peça de teatro, ou uma pracinha que você não vai gastar muita coisa, né, numa pracinha ali para se divertir ao ar livre, né. Um animal de estimação. Muitas famílias se beneficiam tendo em casa um animal de estimação. A criança desenvolve uma relação com a natureza. Então, a gente vai vendo aí alternativas, né, de se ter uma vida mais saudável. de se ter uma vida com Jesus, de levar a criança para a evangelização, caso seja possível. Se não for possível, você procurar evangelizá-la em casa com o estudo do Evangelho no lar, a leitura de Bíblias, por exemplo, para a garotada, né. Existem versões da Bíblia para crianças, né. Existem versões do Livro dos Espíritos para crianças, de o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vocês têm opções, assim, de colocar na vida dessa criança hábitos saudáveis, né. A leitura, por exemplo, que eu estou citando aqui, mas existem outras formas, como o cinema, né, ou o parque de diversões, o circo, né. Tanta coisa boa, visitar um abrigo para idosos ou para crianças, né. Você começar a mostrar para a criança a importância de doar os brinquedos que ela não utiliza mais, né. Ir com ela para doar, né. A gente, às vezes, pode ter o hábito de ter um cofrinho e ir colocando ali as moedinhas para doar para uma instituição de caridade. A própria criança pegar aquilo ali e doar para uma instituição de caridade, né, para ajudar as crianças pobres. A gente começar a semear dentro dessa criança o amor ao próximo. O amor a Deus, o hábito da oração, por exemplo, também faz muito bem para a saúde. Isso estudos científicos comprovam que o hábito da oração faz muito bem para a saúde. Então, é você ensinar essa criança a orar, é orar à noite, né, ou antes das refeições. A família vai definir qual o melhor horário, mas introduzir na vida dessa criança a oração, né, introduzir o amor por Jesus, o amor pelo Evangelho, a doutrina espírita, e você mostrar também para esse jovem o quanto é importante ele estudar a doutrina espírita. Eu fico, assim, chocado às vezes quando a gente vai entrevistar o jovem e fala assim, por que você gostou desse encontro para o jovem? Ah, porque a comida foi boa, ah, porque eu tive muitos amigos, eu fiz amigos, eu conheci muita gente. não estou falando que nada disso seja importante, não é isso. Mas, assim, teve uma vez que eu não ouvi um falando assim, não porque foi o encontro com Jesus, não porque eu estudei a doutrina espírita, não porque eu me encontrei ali, porque eu tive ferramentas para lidar com as minhas questões, entendeu? Então, assim, o essencial dos encontros, dos congressos, das palestras, da evangelização, o essencial é realmente o encontro com Jesus. O resto vai nos levar a Jesus também, a socialização é importante na casa espírita, você ser acolhido, fazer amigos, você ter, né, seu momento lá que você vai descontrair, tudo isso é importante, né, os vínculos são importantes e são uma mensagem de Deus para a nossa vida, mas a gente não pode perder o foco principal que a gente está indo ali para se reformar, para se melhorar, e a gente vai falar da reforma íntima, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro, Evangelis Artes, um programa sobre educação moral. E nós estamos falando no programa de hoje sobre cuidados com o corpo e vamos ouvir uma história intitulada Festa no Céu da Ângela Lago pela editora Melhoramentos. Naquela noite ia ter uma festa no céu. Nós, os bichos sem asa, estávamos jururus de fazer dó. Aí, imagine, a tartaruga, logo a tartaruga, decidiu que ia ao baile. Até logo, disse ela para o urubu-rei, vou indo na frente porque vou devagar. Por que você não vai voando? O urubu caçoou. É, vai voando. Os pássaros gozaram. Mas, enquanto os pássaros morriam de rir da pretensão da tartaruga, ela se mandou e, naquela tarde, quando o urubu pegou o violão e levantou o voo para a festa, a tartaruga estava quietinha, escondida lá dentro. No céu, sem que ninguém visse, a tartaruga pulou fora do esconderijo. E a passarada arregalou os olhos. Mas, como é que você apareceu aqui? Como conseguiu chegar? Como é que você veio? Voando, a tartaruga respondeu, rebolando. E ela cantou, o sambou a noite toda. Rebolou até o sol raiar. Depois, tratou de encontrar um jeito de se enfiar de volta no violão. Lá pela metade do caminho para a casa, o urubu começou a assobiar um samba da festa. E a tartaruga, que estava muito alegre e um pouco zonza, começou a cantarolar também. O urubu rei escutou, pensou um pouco, desconfiou. Aquela tartaruga tinha feito ele de burro de carga. Furioso, virou o violão e o sacudiu. A tartaruga caiu rolando o céu abaixo. Sai da frente, terra, se não te arrebento, ela gritou, o mais alto que pôde. Mas a terra nem se mexeu. O casco da tartaruga se quebrou em pedacinhos. Fomos nós que achamos e colamos os pedaços todos. Agora, você já sabe por que a tartaruga tem esse lindo casco tão bem remendado. E se você quiser saber mais sobre a festa no céu, pergunte para ela. Ela adora contar. Ho, 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 a historinha acabou. Eu achei uma história interessante, Festa no Céu da Ângela Lago, editora Melhoramentos, porque a gente está falando de cuidados com o corpo e o lazer é muito importante. Aquela festa, eu já vi coisas lindas acontecerem em festas, por exemplo, a mãe dá uma festa e aí ela pega, em vez de pedir brinquedos para o filho, ela pede para uma instituição de crianças e aí os brinquedos todos que são arrecadados na festa ela leva junto com a filha para uma instituição onde há crianças, entendeu? Eu já vi iniciativas bem bonitas sendo feitas assim, né? A gente que tem filho sabe que eles gostam de festa de aniversário, né? Às vezes a gente faz uma coisa mais simples, às vezes é mais sofisticada, né? Mas em tudo a gente pode dar aquele toque especial, né? Mostrando para a criança a importância de sempre ajudar. Então eu vi essa iniciativa de uma pessoa, eu achei muito bonito ela fazer isso, conscientizar a filha e logo a criança que logo quer ganhar brinquedos, ela abrir mão dos brinquedos para si em função de outras crianças é uma lição para a vida inteira, né? Então a festa é importante, o lazer, a diversão, a cultura, a prática de alguma atividade física que a gente está falando aqui também de preservação do corpo, né? A criança, o jovem, o adulto mesmo, né? O idoso, enfim, para todas as idades a prática de atividades físicas, de um esporte, né? Porque tudo isso vai nos manter mais saudáveis, né? e com condições de desempenhar o nosso papel no mundo, dar o melhor de si e eu falei que a gente ia comentar sobre reforma íntima. A reforma íntima começa dentro de nós. A paz no mundo começa em mim, não do cordel, né? Então a paz no mundo, a paz que a gente quer ver no mundo, esse mundo às vezes de tantas tristezas, de tantas tragédias, né? Principalmente a mídia vinculando muitas coisas ruins e as coisas boas que estão acontecendo, a gente às vezes não tem o olhar para ver. Augusto Cury, psiquiatra e escritor, ele diz que nessa geração está perdendo a capacidade de contemplar o belo nas mínimas coisas, né? Então a gente não contempla mais a natureza, a gente não vê mais a dor do outro, a gente só vê a nossa vida, né? Vive para os nossos problemas, é refém dos nossos problemas, não consegue dar nem um bom dia às vezes, né? De tão mal humorado, de tão insatisfeito, reclamando da vida, né? Às vezes, meus irmãos, a própria casa espírita se torna um fardo, né? Que você já vai arrastado, que você já não vê motivação, então a gente ter esse encontro com Jesus sobre o qual eu estava falando é muito importante, né? Quando Jesus nasceu dentro de você, né? Quando Jesus vai nascer nessa criança que a gente está evangelizando, né? Quando ele vai nascer nesse jovem, quando ele vai nascer dentro de nós mesmos, né? Então a importância de semear a palavra do Cristo, de contar as parábolas que ele contou, de falar das curas que ele realizou, a gente tem hoje em dia muita gente sofrendo, né? Com muita dor, dor física mesmo, muitas doenças, né? E eu tenho ultimamente pensado muito nisso, né? Tenho orado muito pelos doentes e sofredores, né? Porque ultimamente eu passei por essa situação, né? De dor, de sofrimento e aí eu fui sensibilizada por Jesus para essa questão dos doentes e sofredores e até por isso que eu estou fazendo esse programa pra gente falar sobre uma vida mais saudável, né? Então buscar um médico, né? Quando necessário, um terapeuta, né? Existem terapias alternativas muito boas também que a gente pode buscar saudáveis com orientação até de profissionais mesmo, entendeu? E aí a gente cuidar da nossa saúde, porque sem a nossa saúde a gente não consegue ir pra casa espírita e desempenhar o papel que a gente tem que desempenhar lá, né? Porque a gente vai estar com a nossa saúde abalada, né? Muitas vezes vai precisar dar até um tempo como eu tenho feito, né? Ultimamente tenho visitado, né? Porque a gente precisa realmente estar restabelecido, né? Aí vai pra médico e faz exames e mais exames, né? Então a gente precisa cuidar da nossa alimentação, da nossa cultura, do nosso lazer, procurar fazer o bem, né? O bem, gente, quando a gente faz o bem, a recompensa é imediata, imediatamente o organismo libera hormônios que causam sensação de bem-estar e prazer. Quando a gente faz o bem, quando a gente alerta as pessoas, né? Uma vez eu estava dando uma palestra e eu falei assim, olha, é muito importante visitar o médico regularmente, não só quando você ficar doente. Aí teve uma esposa que cutucou o marido na hora assim, aí ele ficou olhando assim pra ela, eu ri, né? Eu falei, ó, já está chamando a atenção do marido, né? Então, é, procurar visitar o médico regularmente, a gente sabe que a vida é muito corrida, mas a tua saúde, meu irmão, é muito importante, porque sem ela tudo vai ficar por aí, né? Você, se você chegar no seu limite, tudo vai ficar por aí. Não é? Então, procurar se esforçar, né? Mostrar dentro da casa espírita os recursos que a gente tem, as palestras, o atendimento fraterno, a água fluidificada, o passe, né? O tratamento espiritual que a casa espírita oferece muitas vezes, né? Um tratamento espiritual que você possa fazer, né? A oração, como já foi citado aqui, e tantos recursos, se a pessoa conversa com Deus, né? Pede pra ele, saiba que você não está sozinho, que ninguém está sozinho, né? No mínimo, a gente tem ali o nosso anjo da guarda velando por nós, nós temos Jesus, nós temos Deus, né? Nós temos Maria ao nosso lado, né? Nós temos espíritos superiores que nos inspiram, nos orientam, a falange do doutor Bezerra de Menezes, por exemplo, também, né? Que nos auxilia, então a gente tem a quem recorrer nesses momentos, né? Então esse programa é mais um alerta pra gente cuidar da nossa saúde e pra gente estimular a nossa criança, o nosso jovem, né? A ter esses cuidados, né? No caso das crianças, a importância do banho, muitas têm dificuldade pra tomar banho, né? No caso dos jovens, a leitura, muitos têm dificuldade com leitura, às vezes excesso de tecnologia, têm causado muito mal, né? O sedentarismo, então a gente procurar estimular, né? Para que haja realmente uma conscientização, né? Pra que a gente possa participar de uma festa no céu, mas uma festa muito mais profunda, né? A festa no céu de um mundo regenerado, de um mundo com menos dor e sofrimento de um mundo, a que nós possamos ter acesso pelos nossos méritos, né? Pelo nosso trabalho no bem, e aí a gente ter mais esperança, mais confiança, mais amor no coração com tudo isso. E no programa de hoje, nós falamos sobre os cuidados com o corpo, com a nossa alimentação, com a nossa saúde física, né? Espiritual, mental, social, a nossa saúde financeira, também é importante a saúde financeira. A saúde é um conjunto de elementos, né? A saúde nos relacionamentos, né? Pra gente cuidar de tudo isso com Jesus no coração. Eu vou deixar no ar o e-mail do nosso programa, evangelizartes, arroba, rádio, rio de janeiro, ponto, am, ponto, br. E você que ainda não nos ajuda no Clube da Fraternidade, toda ajuda é bem-vinda nesse momento, nós estamos precisando muito, né? Estamos enfrentando algumas dificuldades aqui. Se você puder, no mínimo que você puder nos ajudar, nós ficaremos muito felizes. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, Evangelizartes, na comunicação de Kate Portela. E aí E aí